E aí manos, antes de começar esse vídeo é o seguinte Não marca nada pro dia 27 Por quê? Porque dia 27 tem um evento foda do Day 1 do lançamento de Forza E eu vou tá lá pra jogar com vocês E jogar com vocês, além disso, também eu vim pra falar Sobre um aplicativo muito foda O link vai tá aí na descrição Como você baixa, ele é de graça, tem bom endosfone, iOS e Android Só se liga, que louco O como eu aprendi a pilotar com esse aplicativo Se liga, só se liga aqui ó Você quer pilotar tão bem quanto eu pilotei agora nessa derrapada Graça pra iOS, Android e Windows Phone E agora, vamos pro vídeo Tem que dar um jeito de subir, se for mais Olha como é que você tá, você parece que tá correndo com a gata E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já ganhei. Galera, vai ter a terceira bateria. Vai ter a terceira bateria. Não, não, não. Eu não vou filmar já. Já tá comendo tudo. Mas ó. Eu volto só pra trazer o resultado. Eu volto só falando que eu ganhei. É nóis. Vamos só. Meu calabro tá filmado lá. Eu sou. Tá tudo cagado. Olha, eu só queria falar que não importa o que vão dizer pela internet, entendeu? Não importa aquele papel. Na minha consciência eu ganhei. Um beijo.